Cês falam que é pá no clipe de AK, mas quando eu me ver foi porra nenhuma O que que cês são são porra nenhuma, o que que cês fez fez porra nenhuma Ela desce na pica e ela joga, pouco de couro não mancha de fio Se eu joga esse dólar, carro cheio de tamarola Ela desce na pica e ela joga, pouco de couro não mancha de soda Autodidata é meu voo, já fazer tudo, pro meu lado tá um nego blu Na frente ele é um coto, pega a sua pica, ela quer se metar, mas tá na minha cama do dó E ela quer muito mais, tudo pra doida, vai te satisfaz, né nega E eu, trouxe esses caminhos, já bolhei na vó, avisei pra uma família, só volta amanhã Ela pede, ela quer prazer, é diva, tá doida, ela é sem fazer E eu sou o pai, mas só te dá pra quebrar a mão E se eles mandam meu nome, eu sei que...